Olá, Cassiano Bidencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h37 da manhã do dia 1º de novembro de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, link para a lojinha do canal também. Lembrando, portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, volume extremamente baixo, o mercado ali entrou em uma situação de transe, de pânico ali, que eu não vejo qualquer fundamentação. Acontecimentos, a gente tem a FIT e a S&P, duas agências de rating, reduzindo a nota de crédito da Azul, normal em situação de reestruturação das estruturas de capital, da alavancagem, do endividamento, da operação. A gente viu a mesma coisa acontecer com o Grupo Azul Bahia e não afetou a capacidade deles de chegarem no outro lado, hoje em dia com uma estrutura de capital bem mais positiva do que a gente tinha anteriormente. Então não vejo afetando a capacidade da operação de chegar até o outro lado. A gente tem visto a Azul conseguir fazer movimentos bem positivos no que tange a melhoria da dinâmica do endividamento, inclusive a troca dos 3 bilhões de dívida com arrendadores e OEMs para 100 milhões de ações, certo? A 30 reais por ação, então uma dinâmica ali bem interessante. Efeito aqui marginal e marginal a gente tem que é de menos positivo do que anteriormente, obviamente seria mais positivo se a nota de crédito fosse mais elevada. PMI, industrial da China, agora pela S&P e a Caicin, S&P e a Standard & Poor's, indo de 49,3 em setembro para 50,3 em outubro, então passando de ser levemente contracionista para levemente, bem levemente, expansionista, nada que mude ali a dinâmica do cenário da China, mas algo aí numa direção de melhoria na evolução da economia local. Inflação dos Estados Unidos, aí eu estou falando do PC, o Personal Consumption Expenditure, o índice de inflação preferido pelo FED, convergindo para a meta de 2% com força, diga-se passagem. Se não me engano, o anterior tinha medida de 2,3%, agora em 2,1% nos últimos 12 meses, basicamente casado ali com os 2%, continuidade do arrefecimento da inflação demonstrada, como comentado no canal, 350 zilhões de vezes, liberando a continuidade da queda de juros. O ritmo dessa continuidade da queda de juros é algo a ser observado com o que o FED vai fazer, mas a gente tem a continuidade da liberdade para a redução de juros, uma vez que a inflação está convergindo com força para a medida determinada arbitrariamente de 2%. Inflação na zona do euro em 2% nos últimos 12 meses, super alinhado, nada que chame a atenção, a gente já tinha visto isso, eles vêm constantemente reduzindo os juros ali em 0,25, 0,25, 0,25, paulatinamente há bastante tempo. Volto a reforçar outro, que falaram que ia ser o estouro da inflação do mundo, estamos aqui. O desemprego no Brasil em menor nível para o período da série histórica, o mercado de trabalho continua bem robusto, não se vê efeito inflacionário até o momento do mercado de trabalho mais robusto em pressões, como dito ali, em pressões inflacionárias. Então não é algo que preocupa no que tange a dinâmica, de a economia está super aquecida, não está super aquecida, está indo bem, está robusto, especialmente a parte do mercado de trabalho, mas nada que tenha pressionado a economia até o momento. As pressões inflacionárias que a gente tem tido são com relação a fatores exógenos, como o que é aumentado aqui no canal, consistentemente. A ES Brasil saindo da Bolsa após a fusão com a Aurem, que continua negociada. Então só para saber, a SB3 não terá mais ações negociadas e a Aurem, justamente, passa a ser o conjunto das duas operações, a gente deve eventualmente avaliar aí quando tiver. Bom, eventualmente, possivelmente a gente avalie aí. Ativos que eu estou recebendo mais de perto, com base no fechamento de ontem. Virtualmente tudo, pânico generalizado, descabido, sem qualquer sentido. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atinando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no ativo, chamando a atenção mais tarde e no final do dia, compondo a tese de final de semana, teremos análise aí, uma operação do portfólio, a log, e o restante ativos que não estão no portfólio. Valeu, galera, beijão! Tchau, tchau!